Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Orquidário Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido o meu orquidófilo como Maloca. Neste vídeo eu mostro a segunda parte da entrevista com o Jean Falcadi, lá de Americana. O Jean tem uma história muito legal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte. Então, sem mais delongas, bora lá assistir o vídeo com o Jean, a entrevista com ele. E aí, tá gostando da entrevista? É muito legal, né? Saber a história das pessoas que estão por trás de várias plantas que a gente acaba adquirindo ou vendo nas exposições. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva e acione o sininho. Assim você vai receber avisos de novos conteúdos que a gente vai estar colocando no ar. Vamos lá continuar a entrevista com o Jean? Jean, você começou cedo, aprendeu um bocado de coisa, que a gente já teve influência de nomes que são consagrados hoje na orquidofilia. Foi companheiro de pessoas que também são grandes orquidófilos e grandes pessoas. E aí, do orquidário da vovó, que foi invadido, agora acabou virando orquidário comercial. Como é que foi essa transformação? É do orquidófilo para o profissional, né? É não uma transformação rápida. A gente ainda mantém esse orquidófilo. Isso é bom para um orquidário profissional. Traz o conhecimento, traz... Às vezes a gente precisa preservar algumas plantas na coleção para continuar. Isso o orquidófilo consegue fazer bem. E está sendo uma transição ainda, porque eu tinha montado esse orquidário, saí do fundo de casa e montei esse. Aqui foi o primeiro start com orquidário comercial. A gente produziu as plantas, encheu esse orquidário e a gente precisou ampliar. Espera um pouquinho, deixa eu fazer um corte aí. Nós pulamos aí de sete para vinte e cinco anos, praticamente. Isso. Só que nesse período você estudou e você... Teve o que de formação? Eu sou formado em gestão empresarial. E a sua ideia? A minha ideia inicial era fazer agronomia. Prestei alguns anos aqui no Exalc, mas acabei que não consegui entrar. E aí entrei numa gestão empresarial, que eu considero que foi muito bom. Aqui porquidário, porque para gerir meu negócio eu preciso ter uma formação. Conhecimento de planta a gente acaba no dia a dia tendo. Você conversa com uma pessoa ali, conversa com outro, conversa com um agrônomo, conversa com um biólogo. Você acaba absorvendo esse conteúdo técnico também. E estudando. Então foi bom aprender a gestão e já tendo essa experiência da parte de orquídea, da parte prática. Foi muito bom. Deixe-me fazer uma parte aqui. Uma coisa que dá para notar no Jean, e eu ando em muitos orquidários, muitos orquidários comerciais também, e você tem orquidário comercial que vende planta. Ele não produz planta. Uma coisa de diferente no Jean aqui, e é uma coisa que, por exemplo, eu estou começando a pensar em fazer a minha parte comercial, é o cultivo. O Jean, ele mantém a produção, mas com a cabeça ainda e com os conceitos de orquidófilo, ou seja, qualidade no cultivo de orquídeas. Essa é uma diferença que eu dou os parabéns para o Jean. Porque ele continua a cultivar, apesar de ser agora comercial, ele continua a cultivar as orquídeas como se fosse orquidófilo. Sem perder o espírito de orquidófilo. E isso faz uma diferença na qualidade das plantas que são comercializadas. Dou os parabéns para o Jean. Ô Luiz, obrigado. E essa foi uma preocupação, porque assim, antes de vender orquídea, eu gosto de comprar orquídea. Eu adoro comprar. Essas plantas que estão aqui atrás de mim, eu comprei ontem. Eu adoro comprar orquídea. E adoro comprar planta com qualidade. Você pegar uma planta, não só a forma, a conta genética, mas um vegetal bonito, sadio, que você vai pegar, vai colocar dentro do seu orquidário, com a maior vontade, sem nenhuma preocupação de vir uma praga, uma doença. Eu adoro comprar plantas assim. Então, é o que eu procuro fornecer para os nossos clientes. Plantas sadias, bem cultivadas. E isso a gente se preocupa na qualidade do vaso, na qualidade do substrato, adubação, na qualidade do ambiente, na qualidade de um todo. Para proporcionar esse produto no nível para as pessoas. Do jeito que eu gostaria de receber mesmo. Essa é mais ou menos a ideia que eu tenho com o meu. Eu ainda continuo orquidófilo, ainda vendo pouca coisa e tal, mas está na hora, porque o volume agora está muito grande. Eu brinco que eu vendo orquídea para comprar mais. Acaba vendendo orquídea porque quer comprar mais. Então, esse é o intuito de ter um bom cultivo dessas populações. E sempre desde o começo. Desde quando... Mexo com orquídea faz muito tempo, mas o projeto do orquidário é relativamente novo. Pode colocar uns sete a oito anos. Então, desde quando veio essa primeira leva de mudas produzidas, eu sempre me preocupei com nutrição, com ambiente, com adubação. Mas desde pequeno, eu já tenho esse padrão e na hora que elas florescessem, eu vou ir com o seu ápice e conseguir um bom negócio ali com ela. Agora, um outro assunto. Você entrou com sete anos em uma associação e atualmente você pegou o desafio de estar dirigindo uma associação. Isso. E hoje em dia não é fácil. Não. E muitas pessoas se acostumaram muito com a internet. Sim. Acaba consultando muita coisa pela internet. como diz o Bordinhão no vídeo lá que eu fiz com a entrevista com ele. Internet é muito bom. 50% você despreza porque é porcaria. Os outros 50% você tem que desconfiar. Mas você acaba tirando coisas boas. Eu vejo pelos vídeos. Tem muita coisa que o pessoal pega e acaba fazendo lenda. Acaba fazendo adubação. Por falar em adubação, dá uma olhadinha na nossa playlist. Tem um vídeo que eu fiz sobre adubação que é bem legal. Dá uma olhada na playlist sobre adubação. E acaba tendo água de suco de não sei o que. Muito especialista. é, exatamente. E uma das coisas melhores da orquidofilia que além do prazer das flores e do cultivo é o prazer de fazer amizades. A orquidofilia propicia amizades. Isso é muito bom. Tanto que o lema do orquidário Odara é cultivando orquídeas e semeando amizades. E associações também tem esse papel. Sim. Como é que está sendo o desafio de estar gerindo a associação americanense? Olha, eu peguei a associação, entrei como presidente logo no começo da pandemia ainda. Foi na virada ali. Virou o ano, peguei a presidência, aí entrou a pandemia. E assim, na pandemia a rotina de todo mundo mudou muito, né? E a gente hoje é bastante com bastante dificuldade em conseguir readequar essa rotina, por exemplo, do circo, da gente estar tendo as nossas atividades. Então está muito difícil reunir as pessoas para fazer isso com intenção, com vontade ali, né? Então, e não é só uma dificuldade que eu estou tendo aqui. A gente viaja, conversa bastante com a turma e bastantes associações estão com essa mesma dificuldade, sabe? Da associação estar ali mantendo suas atividades. Exposição, associação, uma coisa muito importante. Foi onde eu comecei, onde eu conheci muita gente legal, onde me deu muitas oportunidades de estar frequentando a exposição. Em exposição, você conhece muita gente, conhece muita planta, você compra planta. então o círculo ele abriu tudo isso para mim lá de trás. Então é legal, para quem está começando é a melhor ferramenta, porque está ali, está no prático, está no ao vivo, que nem o Luiz estava falando hoje na internet, você acha muita informação, mas nem tudo é verídico, tem muito especialista de pouco tempo de cultivo, Queira ou não queira, para você ter uma boa referência, você precisa de alguns anos cultivando as plantas, precisa matar muita planta. Até hoje a gente mata planta aqui ainda, então vai tempo para você adquirir esse conhecimento. E no círculo você consegue concentrar tudo isso, porque tem a velha guarda que está ali participando, tem a galera nova que vem do entusiasmo, tem o acesso às exposições, então é uma coisa boa que a gente está tentando manter aqui americana, está meio difícil, nossas reuniões mesmo não estão acontecendo. Ano passado, esse ano, 2022, a gente conseguiu fazer a nossa exposição, foi uma exposição toda meio em cima da hora, mas que deu muito bom e isso ficou nítido a carência do público orquidófilo por esse tipo de evento, então a gente não pode deixar morrer isso e é o que a gente está aqui, está batalhando, porque a gente pretende fazer uma exposição maior aqui americana, reunir mais coisas, mais coisas englobadas, as plantas, tudo que está ali no universo, porque assim, o universo das plantas é muito grande, não é só você ir em uma exposição e comprar planta, tem muita coisa que você pode ver, pode ver vaso substrato, insumo, estrutura, então a nossa ideia é melhorar nisso. Essa dificuldade nessa gente, a gente vê outros círculos passando por isso, mesmo antes da pandemia, era uma coisa muito nítida, porque precisava acontecer uma renovação, tanto no meio orquidófilo, como no jeito de como fazer as exposições. Então a gente está nesse processo, algumas entidades extinguiram, algumas exposições não acontecem mais, e quem está conseguindo se adequar vai sobreviver e vai continuar com esse trabalho aí. Então estamos no caminho de uma renovação na orquidofilia. Você se especializou em ludmaniana, mas você continua a ter as outras espécies ainda. Isso. Quais as outras espécies que você tem preferência e quais as espécies que você tem para poder manter o orquidário comercial? É, assim, a ludmaniana foi nosso primeiro foco ali, né? E hoje é o nosso carro-chefe, e por mais alguns anos vai ser nosso carro-chefe, porque a gente já tem muita coisa produzida, muita coisa para surgir, muita coisa nova vindo. Então por um bom período de tempo aí a gente vai ter muita coisa surgindo. Mas o orquidário, pensando no orquidário comercial, a gente precisa ter flor o ano inteiro. Então eu venho diversificando muito a minha coleção. Umas plantas que eu nunca deixei de ter, sempre tive a ludmaniana em paralela, são as bifolhadas, como as aclândes, as metistoglossas, as leopolds. Essas plantas eu sempre tive elas, e são plantas que abrangem mais épocas do ano. Tenho investido em outras espécies, é bem interessante isso, porque a hora que pega um período de floração, você começa a ver as plantas, começa a ver as diferenças. Então eu sempre aproveito esse período de uma floração de uma espécie para adquirir novas matrizes e no decorrer do ano, para mim conseguir ter essa variabilidade de planta o ano inteiro florindo. Porque a gente precisa a orquídea, uma coisa que a gente já sente aqui no orquidário, a gente vende o ano inteiro, mas no período de floração da espécie, a procura por ela é muito mais alta. Então tendo flora o ano inteiro, a gente consegue... Ou seja, vender planta em flora é mais fácil do que vender... Sim, do que... Não falo que seja mais fácil, mas tem uma procura maior. Maior por ela. Então é importante isso, é um trabalho que a gente já vem fazendo. E para um orquidário comercial não é legal focar em uma espécie só. É bom ter vários. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu gostei muito do papo. Espero que você tenha gostado. Jean, muito obrigado. Foi uma tarde muito agradável. Fizemos compra em Olambra, viemos para cá, conheci o orquidário. Tem o vídeo do orquidário, pessoal, depois vocês não deixem de assistir. E agradeço muito. Ô Luiz, eu agradeço a visita. Foi um dia legal para caramba. Estamos desde manhã juntos, andando, vendo planta. O que a gente mais gosta de fazer, ver planta. Então agradeço demais a visita. Foi um bate-papo aí, mostrar um pouco do orquidário para vocês. Foi muito bom. Agradeço demais aí. E o que precisar, estamos aqui. A gente vai marcar para ir no orquidário novo. Vai ser um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aos amigos, o meu muito obrigado. E daqui a pouco, a gente volta. E aí